Olá galera do meu canal, hoje eu vim apresentar para vocês pela segunda vez com a câmera melhor agora, aqui o nosso pequeno sítio da família Zeredo conhecido como sítio Pé da Ferro aí aqui, apresentar para vocês aqui nossas plantações temos aqui umas laranjas pocã tem uma quantidadezinha aqui, uns 300 pés de laranja já tem uns 3 ou 4 anos aqui já já produziu umas duas vezes aí ó, plantação aqui tem uma madeira de sanção no campo aqui ó fizemos esse corte aqui para para liberar aqui a mangueira estava atrapalhando a mangueira, a mangueira não estava crescendo aí tivemos que fazer esse corte aqui nessa árvore aqui mas ela já era uma árvore de 50 anos já estava quase no fim da vida já também estou tirando umas bolachas aqui também para poder fazer plantio de orquídea tirando as bolachas aqui na largura de dois dedos fazendo um corte aqui aproveitando a madeira aí tem um pézinho de coqueiro aqui ó, cocoanão ali um pé de bolgaville aqui tem umas plantinhas também aqui ó plantinha diferente tem outro coqueiro ali aqui tem um pézinho de graviola um não, tem três tem um pocinho muito bom um pocinho de dois metros de fundura mas ele tem bastante água e o terreno aqui é meio alagado aqui também não dá para plantar nada não o terreno aqui é meio alagado aí só serve mesmo para fazer um lago cavar mais o poço afundar mais para ver se armazena mais um pouco de água aqui a gente fizemos um plantiozinho de bananeiras aí está em formação ainda está pequeno mas está desenvolvendo vai ser alguns né fizemos em linha aqui mas nem todos saíram não mas mas está crescendo aí tem uma cana ali embaixo aqui tem um uma palma doce conhecida como palma doce figo né palma doce isso aqui o pessoal usa isso aqui para dar de alimentação para o gado a gente plantou aqui só para fins ornamentais só tem umas florzinhas aqui ó aqui tem uma pitai aqui ó plantada aqui nesse quatro variedades aqui aqui tem um pezinho de mamão está crescendo aí mas daqui a pouco tem que tirar ele senão vai atrapalhar a pitai aqui tem esse araçá aqui da praia olha como é que está carregado araçazinho o certo mesmo aqui é raliar um pouco aqui para poder dar um pouquinho maior porque se deixar assim fica tudo pequeno e a gente já colheu aqui esses araçá aqui grandão mas aí tem que raliar um pouco essa planta aqui ó plantei aqui ela dá uma flor vermelha muito bonita cresce bastante esse aqui é o pau-formiga pau-formiga porque o oco dele é ele tem um buraco onde a formiga faz o a moradia dela aqui e protege a árvore de outros insetos aqui é o noni um pezinho de noni tem dois pezinhos aqui aquele ali quase morreu que eu coloquei adubo demais e quase matei o pé de árvore mas está se recuperando ele era igual esse aqui essa planta aqui ela não gosta muito de adubação não ela gosta mais de solo pobre gosta muito de ficar botando muito adubo muito descuidado não aqui tem um pezinho de limão também está meio carregado também estamos na época né essa época agora é a época que favorece a frutificação olha o limão esse aqui ó bem grandão está cheio aqui tem um pezinho de goiaba também plantei essa pitaia aqui também nesse poste aqui ó a pitaia subiu lá para cima ela está com fruto lá na ponta nem sei como é que eu vou pegar aqui ó tem umas bananeiras ali também tem um pezinho de abacate também está carregado de abacate dá para ver não tem umas abacatezinhas pequenininhas aqui mas está cheio abacate muito gostoso esse abacate outra pitaia ali um pezinho de pinha olha o pezinho de pinha como é que está vai dar umas pinha aqui ó aqui tem um agudoeiro da praia quem não conhece dá essa florzinha aqui amarela olha o pezinho de manga também a época né a época certa já vai frutificar pezinho novo mas está bem carregado esse pezinho aqui também de laranja quicão eu plantei esse pezinho aqui nem achei que ia dar porque estava quase morrendo está carregadinho a laranjinha que você come ela com casca e tudo aí lá para cima continua as laranjas tem seletra ali no meio também natal murcho aqui tem um pezinho de romã pezinho de romã não tem romã não aqui tem um uma frutífera aqui conhecida como nêspera dá bastante frutos frutinho amarelo muito saboroso mas ele bem amarelinho porque se colher ele mais ou menos assim de vez ele não é bem azedo tem umas criação ali da minha mãe umas galinhas ali vão pastando cheio de pintinho vem mais lá para baixo vamos seguindo aqui tem um pezinho de jabuticaba híbrida ó não produziu ainda não esse aqui é a sabará esse aqui leva de 10 a 15 anos para dar esse aqui demora os pezinho de banana aqui também tem outro pé de de manga esse pé aqui está bem carregado já está quase na hora de tirar elas ó a manga muito bonita né pezinho de de banana ali embaixo aqui tem um cajazinho tá novo ainda também não produziu aqui tem um galinheiro aqui que a gente fez há pouco tempo ó fizemos de bambu ó um telhadinho ficou bem grandinho as galinhas à noite é que elas se pulheram tudo aqui aqui tem até uma galinha chocando aqui ó uma galinhazinha chocando aí passar aqui por trás da casa aqui para mostrar para vocês também ó pé de limão aqui como é que está bonito ó esse pé de limão aqui meu pai joga água nele toda hora ele gosta de água aí está bem cheio cheio de frutinho já também depende da adubação também para ele ficar bonito assim né não adianta só né só molhar não fizer nada tem que jogar às vezes contra os adubos 10, 10, 10 4, 14, 8 10, 10, 10 é para crescimento 4, 14, 8 para floração e frutificação a gente usa esse tipo de adubo aqui químico e o orgânico que é o esterro de galinha também ali esterro de boi de vez em quando a gente está jogando aí uns adubos aí e tem que adubar se não adubar a terra é boa ela produz mas você jogando um adubo né dá uma força né ajuda olha como é que está cheio de limãozinha uma bananeira aqui um pezinho de cambucá aqui está crescendo aí também uma frutífera aqui um ajabuticaba híbrido isso aqui produz muito isso aqui essa planta aqui ela gosta bastante de água você molha ela e bastante adubo orgânico ela produz muito não está produzindo não mas já está começando a dar mais um sinalzinho aqui de um que vai sair esse aqui é um pé de jambo aqui outro pé de qual formiga aqui a gente tem esse pequeno lago aqui fiz esse lago aqui para fazer uma irrigação nas plantações mas para não deixar a água parada aí sem utilidade a gente botou uns peixinhos tem uns umas chilápiazinha pouquinho apesar que eu botei elas macho acho que vieram fêmeas no meio multiplicou isso e já tem bastante aí a gente tira mas nunca acaba quer acabar com esses peixes mas nunca consegue bom né bom que sempre tem aí o pé de abóbora nasce assim dentro do mato mas daí é abóbora é só jogar semente aí que nasce aqui outro pezinho de birbar isso aqui é um é a tal da palma também que o pessoal usa para dar para o gado também mas eles dão um frutinho muito gostoso é parecido com a pitai aí tem duas variedades aqui essa variedade aqui é amarela e essa outra aqui é vermelha olhando assim não dá nem para dizer qual que é mas como eu sei porque eu anotei ali aqui outro pezinho de laranja guicã aqui tem as flores da minha mãe esse aqui é um pezinho de pinha aí tem uns durmentes aqui que eu vou fazer o prantio de pitai mais para frente aqui que eu não estou dando conta mas eu vou fazer ali tem um pezinho de cajá não cajá não caju desculpa aqui é outra manga essa essa planta aqui eu peguei ela lá na barra de maricá uma frutinha que estava caindo no chão isso aqui é oiti é parecido com a manga eu nunca comi não mas tem um cheiro forte aqui é a minha plantaçãozinha de pitai em formação essa aqui já está com seis meses botei aqui as paldeiras aqui recentemente aqui é um pezinho de guando plantei no meio já dei uma limpezinha aqui hoje dei uma roçada plantei um milhozinho no meio aqui estava fazendo irrigação lá em cima liguei a motobomba hoje na água aqui do lago aí deu uma limpeza aqui hoje também e se deixar o mato assim os grilos os insetos começam a comer aqui os brotos da pitai aqui tem uma frutinha que já vingou isso aqui é da variedade chinesa primeiro fruto aqui mais pra frente aí eu pretendo botar aqueles durmentes no chão tem cem durmentes ali aquela armadeira grossa botar aqui vou espalhar aqui até ali em cima ali perto daquela matinha ali é um plantizinho de pitai aqui que vai dar mais ou menos uns 750 pés aí tem trinta e poucos de variedade aqui de pitai eu só não sei o nome agora porque são tantas que não tem como lembrar de todas aí plantei um gilózinho aqui no meio também já colhi bastante giló aqui só que já tá quase na hora de tirar o pé e plantar de novo e chega uma hora que ele para de produzir falta limpar ali ainda mas aqui vou limpar mais pra frente aqui passar a roçadeira aqui dá uma limpeza legal aí aqui a gente tem um viveirinho a gente fizemos esse viveiro aqui já tem um ano e meio já tá quase caindo também tem que renovar ele aí tem umas plantas aqui da minha mãe aqui a gente às vezes algumas plantas aqui a gente leva pra feira ali aos domingos o trabalho ali aos domingos a gente leva tô tentando fazer uma captura aqui de uma abelha já tá aí nesse material aqui é de abóbora isso aqui parece nem sei o que é isso meu pai que me deu isso aí pra me fazer aí lá pra cima também tem as minhas pitai que a maior quantidade tá lá em cima lá em cima tem uns 300 pés de pitai e já tá produzindo ó plantei umas laranjas aqui também essas laranjas seletas tá em desenvolvimento olha lá já abriu bastante flores esse ano vai dar bastante fruta olha aí a quantidade de flor que já abriu já fechou né porque murchou né mas ela tá ela vai vingar o fruto porque esse fruto aqui mesmo já vingou e vai crescer mais esse aqui nasceu três três frutinhas no galho só o certo mesmo seria ralear aqui também mas eu não vou fazer isso tirar pra poder dar crescimento no fruto mas vai ficar assim ali vai abrir uma flor ali hoje aqui a Gold de Israel ontem já abriu aqui seis frutos seis flores mas tá cheio de botão pra abrir aqui um botão aqui pra abrir outro ali aqui essa variedade aqui é a Pink ela deu ela deu uma bactéria aqui ó foi na época do frio aí o pé ficou assim mas mesmo assim ela tá saindo um botãozinho cá na ponta é a Pitai é uma coisa é um tipo de planta muito resistente não morre fácil não aqui ó essa flor vai abrir hoje aqui como é que tá cheio de de botõezinho que vai abrir também essa chuva agora desse mês de novembro tá ajudando né bastante chuva aí ajuda vem um sol vem uma chuva aí essas flores acho que vai abrir hoje também é um morrinho aqui que cansa aí lá pra baixo tem as plantações né de Pitai lá em cima ali no morro a gente vai fazer um plantio de quiabo quando tiver fazendo eu vou mostrar pra vocês plantiozinho de quiabo ali em cima é isso aí gente vocês que não é inscrito no canal ainda se inscreva no canal aí compartilha esse vídeo dê um joinha aí pra ajudar o canal agradeço por quem ter assistido até agora muito obrigado pra vocês aí a apresentação pra vocês básica aqui do do sítio pedra-ferro já 18 de novembro de 2021 falou gente até a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima